E aí, meus carros? Fala, meus viciados em música! É, então, pros fãs de M.O.Trap aí, pros fãs de Trap, a gente vai reagir aqui ao nosso queridíssimo Ghost Man. Também, pode ser dos roqueiros também, né? É, também, exato. O álbum maravilhoso, o álbum maravilhoso do Ghost Man. É isso aí. E antes da gente fazer esse react aqui, desse like aí, que ajuda muito a recomendar aqui o canal. Se você gostou do nosso conteúdo, cara, se inscreva no canal, ative o sininho que tá aparecendo agora nessa tela, pra você receber diariamente notificações dos nossos vídeos, cara. Temos aqui o react como a gente tá fazendo, temos reviews de álbuns, temos notícias do mundo da música, toda semana tá rolando curiosidades, e muito mais coisa aqui no canal pra vocês em breve, né? O Instagram. O Instagram, que a gente sempre dá atualizações lá, aparece nos stories. E é isso aí, cara. Vamos começar com esse cara incrível, com essa música. Música maravilhosa. Música do álbum Anti-Icon, que também tá no nosso vídeo de melhores álbuns do ano, no passado, que a gente fez, vou deixar no card aí pra vocês. Na verdade, esse, ele é muito incrível, né? Tem essa identidade. O álbum tá insano esse álbum. Essa identidade dark. Só saiu agora, né? O clipe dessa música, né? Essa música é muito boa. Mas a gente ouviu o álbum pra poder falar sobre ele, e ele tá com certeza que a gente vai falar. Só bora, vamos reagir, vamos ver. Não, os clipes, os clipes dele é incrível. Não, ele tem um áudio só fora, né? Não tem outra coisa pra falar. Isso é a mandíbula, cara? Tô fã aqui. Essa música tem um grave, meu amigo. É, realmente. Ela é muito comum. Me amarro. Essa crescente de tensão é maravilhosa. Não, e ele sabe fazer muito bem isso. Sim, sim. Cara, é uma... Olha, hum... Imaginar a caixona se grave. Sim. Maravilhoso, vai ganhar na moral. Ele tem essa vibe, né? Dark pra cara, cara, velho. É, e ele transmite muito bem isso no clipe, né? O preto e o branco. É. O preto e o branco. E alternando entre o preto e o branco. Essa coisa da... Da seita, sei lá. Referência à capa do álbum. Sim, sim. Muito maneiro, cara. Olha esse efeito, cara. Cara, que arte visual. Do nada um cachorro. Não, e o cachorro é um dálmata que é preto e branco. Tá ligado? É. Caraca, é esse clipe, cara. E transmite muito bem todo o contexto do álbum. Sim, sim. Sim, sim. Eu me mando bem. Olha o preto e branco mais uma vez. É, sim. Eu faço prata, né? O Doric só saiu agora, né? Sim, sim. O clipe dessa música, né? Essa música, pra quem gosta, não vai deixar de sair. Tá no hype, né? Porque a galera gosta pra caraca. A gente é suspeito a falar, inclusive. É uma dúvida que não dá pra enjoar. Está na nossa lista de melhores álbuns do ano passado. Sem dúvida. É uma dúvida que não dá pra enjoar, cara. Olha que doideira, cara. Caraca. Acho que era pendurado no gancho, família. Detalhe que a parada tomou ele, né? O trono. Isso. Sensacional. Muito, muito insano. Sensacional. E ele transmite o que ele realmente é ali, tá ligado? Exato, sim. É a vibe do cara. É a vibe dele. Ele é o tipo de pessoa que eu gosto pra caramba que é. Você gosta, beleza, curte, acompanha. Não gosta, filho. Fica aí, surpreso. Eu gosto do Ghost que ele sai totalmente do padrão, assim, da parada do trap. Ele não fica só nessa parada do trap. Ele mistura o post hardcore e metalcore pra quem é roqueiro. Pra quem curte trap também. É ótimo de ouvir. É uma vibe parecida, assim. Dark. Ele é mais dark, mas é uma vibe parecida de rock com trap, com Youngblood, com Machine Gun Kelly. Eles gostam de misturar o trap. E os clipes soam muito Deep Web. Sim, é, sim. A galerinha lá do status, né? Que tá mostrando as fantasminhas. Não tenho certeza. Mercury, eu acho. Desculpa, eu não sei. Eu não lembro agora. A gente bota aí no... Mas é. Então, tipo, tem lá o fantasminha. Então, ele tem essa vibe. Que foi a que estourou, né? Foi a que estourou deles, assim. Que bombou de primeira. Então, cara, é sensacional. Eu tenho o que falar. O álbum é incrível. Se você ainda não escutou, eles vão deixar o link do álbum completo aí na descrição. Mas logo a T-Icon, sim. Também o clipe, deixar o link do clipe aí. E esse foi o nosso react. Se você gosta do Ghost Man, deixa seu comentário. Comenta aí. Se não deixou o like, deixa. Se inscreve no canal, mano. Se não tá inscrito ainda. Esse foi o nosso react. Fica pro gado, galera. Valeu. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí